Bem-vindos a Ação Nerd. Aqui é Maísa. Aqui é Chayene. E você está assistindo ao Caldeirão Nerd. Como hoje é sexta-feira, dia de Arquivo X. Episódio 10, Caçada Sangrenta. Agora no Caldeirão Nerd. Nós temos um típico começo de episódio de Arquivo X com a mitologia da série. Mulder sendo visitado pelo Garganta Profunda e se vestindo toda de negro à la 007 de Roger Moore. Ao propósito, Mulder, você fica um chuchuzinho de cacharréu preta. Estouro. Adoro quando você vai infiltrado em algum lugar governamental. Em paralelo à visita do Garganta Profunda, o melhor informante do Mulder, nós também temos uma moça que intercepta uma comunicação e uma série de sinais estranhos que foi pego no radar do exército e vem nada mais nada menos que um bom general. E em paralelo a isso, nós temos mais uma queda de balão meteorológico. Só que assim, né, o exército tem aquela triste mania de achar que domina tudo. E o tiveram em um cativeiro. Um tipo de uma cerca elétrica, né? Não é uma... é, acho que é mais uma... Laser, né? Aqueles lasers vermelhos, né? Vamos manter a criatura aqui acuada porque é muito mais prático, né? E nós podemos fazer isso. Só que assim, ela tem uma temperatura muito elevada, né? E ela acaba provocando incêndios, né? E inclusive a equipe que o general monta para finalmente dar uma... para exterminar a criatura, ela é praticamente exterminada, né? Uns morreram e muitos vão parar com queimaduras gravíssimas no hospital. E assim, nós temos o próprio Mulder logo que ele consegue dar um rápido vislumbre na criatura sendo capturado, jogado naquelas telinhas típicas de telinha do exército americano também. Para amarear uma gaiola, né? Uma gaiola nas bocas. O mais genial desse episódio é que o Mulder é capturado e ele conhece. É óbvio que ele vai ter um companheiro de cela. Óbvio. Um cara malaco, cabeludo. E ele nem é olhadinho, hein? E ele nem... É verdade. E ele vai ter um companheiro que se apresenta como Max, que também conhece o Mulder, porque o Mulder faz parte... Acompanha a vida do Mulder. Acompanham a carreira dele, né? Desde a faculdade, das especializações, da carreira dele no FBI. E da... Enigmática Scully. Ah, é verdade. E ele ainda me solta uma dessa. Tem coragem, né? A cara da Scully... Aí o Mulder... Enigmática? O Mulder não pode, né? Muito bom, muito bom. Essas tiradinhas. Essas são as melhores do Arquivo X e características desde sempre. O Mulder nunca perdoa, né? Quando a Scully aparece, que vai resgatar pra variar o Mulder... Você vê aquela luz entrando, né? A luz no fim do túnel do Mulder, literalmente, né? Parece que o Mulder já tá uns 12 dias em cativeiro, com aquela mesma cacharrela, como a gente estava tão sexy antes. Agora, sem comida, encardida e descabelada, já não tem o mesmo efeito das mulheres. E o companheiro de cela dele não está mais lá. E evaporou. Evaporou, como muita gente que o governo captura. Que fica a dica. Aí a Scully fala pra ele, Mas Kim, você tá sozinho aqui, né? Ele... Eu acho que ele já foi, então. Realmente ele foi. Realmente ele foi, né? Eles descobrem que o cara tá invadindo o quarto de hotel que eles já alugaram na cidade, porque é óbvio que o Mulder não vai aceitar ir embora. E... Levam eles até o trailer dele e você vê que o cara tem uma paranoia absurda com contatos imediatos, né? Ele, inclusive, ele tem uma marca na nuca e tudo mais. Atrás da orelha. É, uma espécie de uma queimadura, né? Que... Lembrando, né? Que os fãs de arquivo X sabem, mas talvez quem esteja acompanhando agora possa não se lembrar. Mas não é sempre um implante no nariz, né? E aí a Scully vê também que ele tem remédios pra esquizofrenia, né? E uma espécie de antidepressivo, coisa do gênero. O que, mais uma vez, nem sempre torna a pessoa mentirosa, né? Mas simplesmente mostra o transtorno que isso acaba provocando dessas experiências na vida da pessoa, né? E aí nós temos, né, o coronel que percebe que com a insistência do governo federal, ali no caso, né? Ele resolve terminar essa circunstância que tá criando problemas pra ele da forma militar de ser. Vamos matar todo mundo. Ou seja, o que tá ali dentro do círculo, né? Mata todo mundo. E aí sua criatura foge. Só que a outra equipe dele é detonada. Vai estar o Molder e o Max, né? Só que daí com aquela infravermelha, aquela infra, a visão de infravermelha, eles veem que tem mais algo se aproximando, mais um calor se aproximando. É, porque tem uma temperatura corporal elevada, né? Aí não são somente dois, né? São três agora. E aí se constata que alguém ou algo a mais adentrou o recinto. E é a criatura, né? E é possível durante um certo conflito entre as equipes, né? Do exército com o Molder. O Molder voa pra cá, o Molder voa pra lá. E daqui a pouco você vê que o Max é levantado no ar. Tem uma luz em volta dele. Ele começa a ter como se fosse um ataque da própria epilepsia. Só que a epilepsia nunca lhe evitou ninguém. A Scully pra variar tá do lado de fora da casa mata. Porque é impressionante como a Scully nunca consegue estar naquela clareira. Ou como ela nunca consegue estar dentro da casa mata pra ver nada. E depois disso somente o calor de um corpo. E que é o Molder que ficou pra trás, né? Assim é possível perceber que esse episódio é um típico do Arquivo X que deixa uma brecha pra uma continuidade futura. O que de fato ocorre. Não tão cedo, mas ocorre. E termina com o Max desaparecido. E a criatura... Também. Também. Eu acho um episódio muito bom. Vale a pena assistir. Vale a pena assistir. Vale a pena prestar atenção pra entender também. Como você pode ver que nossos companheiros também não estão aqui hoje. Façam hashtags de João e Miguel. Assistam os episódios do Arquivo X. Prestem atenção e participem dos programas. Mas é isso aí. Bem, se você gostou, já sabe o que fazer. Curta o canal. Compartilha. Dá o like aqui no vídeo. Comente. Nos dê sugestões. E até a próxima sexta-feira. Gostei isso aí. E até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.